Eu falei muito sobre os globalistas, sobre a agenda, essa aqui, ó, agenda 2030, 2030 da ONU, tá? E também os planos, peraí, os planos do Fórum Econômico Mundial, tá? Fórum Econômico Mundial, fundado aí por Klaus Schwab no final da década de 70. Gente, o Fórum Econômico Mundial é a reunião, em nível mundial, mais importante do planeta, tá, gente? Presidentes vão lá, os ministros de Estado, né? Os metacapitalistas, todos eles participam das reuniões do Fórum Econômico Mundial. Então, é o que tem de mais sério no cenário internacional. Bom, e pra surpresa de todos, como eu disse agora, eles publicaram a agenda, eles têm diretrizes, oito diretrizes básicas, né, pra isso. Mas, às vezes, a gente fica falando, falando, e isso aí soa meio como uma teoria da conspiração, como já me falaram lá na faculdade, inclusive. E aí, eu resolvi só, é só mostrar aqui um pouquinho, vai ser bem rapidinho, tá, gente? É, só, é, confirma pra mim se vocês estão vendo a página aí do Mises Brasil, aí. Ela está aparecendo pra vocês, não? Está sim, professor. Está aparecendo? Beleza. Gente, o Mises, o Instituto Mises Brasil, é do Instituto Mises, né, é, da Áustria, e ele é da Escola Austríaca de Pensamento Econômico, que foi fundada pelo Ludwig von Mises, né? Então, eles abriram o Instituto, o mundo inteiro, e nós temos aqui no Brasil, o Instituto Mises Brasil, né? Gente, pra publicar aqui, não é qualquer ferrapalado que consegue publicar um artigo no Mises, tá? Bom, esse artigo aqui, falando sobre o grande reset, foi publicado pelo Anthony Miller, ele é da Universidade de Erlanger, né, de Nuremberg, lá da Alemanha, e ele fala aqui sobre o grande reset, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, o principal dos globalistas é remodelar o mundo, tá? Eles chamam de grande reset, tá? Quando você precisa explorar, ele buga de uma vez, e a última alternativa que você tem é resetar ele, né, ou resetar qualquer aparelho, então, é isso que eles estão fazendo com o mundo, tá? Eles vão redimensionar o mundo, a imagem e semelhança e aos interesses dos globalistas. Bom, quem são os globalistas? Globalismo não é globalização, tá, gente? A globalização ou mundialização é o intercâmbio econômico e cultural entre as nações do mundo, tá? Isso é globalismo. Desculpa, isso é globalização, tá? Quando eu falo em globalização, pensem em uma economia mundial, tá? Ele está ligado aí no negócio da economia. Já o globalismo é projeto de poder, tá, gente? O globalismo é projeto de poder. Eles querem criar uma nova ordem mundial, tá? Então, eles querem criar uma nova ordem mundial. E são as famílias, são as pessoas mais ricas do planeta. Eles têm tanto dinheiro que não tem como enriquecer mais. Então, o que eles querem é permanecer no poder. Muitos jovens passaram a integrar aí o projeto dos globalistas. Os globalistas são, gente, são oriundos de famílias, né? De famílias extremamente tradicionais, verdadeiras dinastias, que mandam no mundo. Tá na Bíblia, sim. Tá na Bíblia, sim. Tá, Pedro. Aliás, é doido quem não leva a sério o que está escrito na Bíblia, tá, gente? É um dos livros mais importantes da humanidade. Está tudo lá, está tudo lá, né? Não precisa... Mas aí você precisa ter uma bagagem muito grande para conseguir estudar a Bíblia, não com viés religioso, né? Estudar ela racionalmente dá de ficar impressionatíssimo com isso. Então, essas famílias são descendentes daquela velha nobreza lá da Europa, no tempo mesmo da Revolução Francesa, né? Mas outras pessoas foram enriquecendo e fazendo parte dos globalistas. Aí podemos citar aí o Bill Gates e a esposa dele, a Melinda Gates, né? O Mark Zuckerberg do Facebook, Instagram e do WhatsApp, né? O todo-poderoso dono da Amazon, que é o Jeff Bezos, né? Eles agora integram, integram o projeto globalista, tá? Bom, para a nossa grata surpresa, né? Aí nós temos o Elon Musk, que é o contrário. Ele é antiglobalista. Você fala assim, olha que coisa interessante. Porque ele é extremamente inteligente, né? E ele é contra. Eu falei, quer dizer, não pega todo mundo. Tá, então, eu venho acompanhando esse movimento, como eu disse, há muito tempo, né? E olha só o artigo do Anthony, né? Tá aqui, ó. Ele fala assim, ó. Começamos com os lockdowns, né? E estamos indo para o grande reset. Quer dizer, essa reorganização do mundo. Mas para reorganizar o mundo, é preciso provocar o caos, tá? O caos social em escala global, tá? Seja por qualquer meio, né? Então, olha o que ele fala aqui, assim, ó. A elite de Davos já fala abertamente na criação de uma poderosa e centralizada tecnocracia global, tá, gente? Bom, ele está mencionando aqui a elite de Davos, que é lá que são realizadas as reuniões do Fórum Econômico Mundial. Bom, e aqui ele fala nesse parágrafo aqui, eu vou sombrear aqui para vocês, tá, gente? Olha só. É... Depois de toda a movimentação rumo a uma centralização total das políticas monetárias e ao fim da privacidade financeira, a finança vai ser comandada a nível mundial, tá? Você não vai ser dono da sua pequena empresa aqui, mas essa é a ideia, tá? Ressurgiu um favoroso vídeo feito pelo Fórum Econômico Mundial, no qual a elite global explicitamente aponta oito diretrizes a serem alcançadas até 2030. Bom, a gente vai analisar só três delas, tá? Bom, a diretriz número um é essa aqui, ó. Você não será proprietário de nada e será feliz, tá? Então, é... Você não será... Olha só, a diretriz número um do seu fórum. Você não terá... Não será dono de mais nada e será feliz. Cara, eu entendo isso quase como uma... Como uma piada de mau gosto, uma ironia perversa, né? É como se eles dissessem assim, ó, vocês não sabem fazer nada, deixa que a gente vai pensar por vocês. Basta vocês cumprir tudo que a gente ordenar e a vida vai seguir normalmente. Tá, gente? Eles possuem o monopólio da força, tá? O controle dos estados. Como está acontecendo visivelmente aqui no Brasil, né? Então, como assim você não será dono de nada? É muito fácil. Eles estão criando um banco central único, mundial, para organizar a economia do mundo inteiro. E aí, o passo dois vai ser criar uma moeda virtual mundial, tá, gente? Mundial. O dinheiro vai ser... Se o dinheiro em papel já é uma coisa muito esquisita, a moeda virtual vai ser mais esquisita ainda, tá? Bom, beleza. Aí, eles provocam a quebra da economia em escala global. A economia já vem sendo quebrada desde o ano passado. Todo mundo sabe bem disso, né? E quando a pessoa, uma pequena empresa quebra, o que sobra são dívidas, tá? Eu sei disso, porque eu já quebrei uma vez. Eu tinha uma oficina na frente do aeroporto, ao lado do Hotel Santos Dumont. Eu estava indo muito bem, mas é uma política do Fernando Collor de Mello. Ele congelou as poupanças, tomou o dinheiro do povo e eu quebrei. E o que sobrou para mim foi dívida. Bom, então, você colapsa a economia. Os empresários, pequeno e médio, tá? Os grandes, os metacapitalistas, eles estão enriquecendo cada dia que passa no próprio contexto da pandemia, tá, gente? Então, essa pandemia não afeta os mega bilionários, né? O que é uma coisa maluca, é isso, né? Então, beleza. Então, eles vão falar, eles vão promover, para quem quiser, né? O perdão das dívidas. Das dívidas, para você zerar, para você limpar o seu nome. Mas para a sua dívida ser perdoada, você terá que abrir mão das suas propriedades. De repente, você tem uma casa, sei lá, uma chacrazinha, qualquer coisa. Você vai ceder isso para o banco central, tá, gente? Dos globalistas. Então, ninguém será dono de nada e todo mundo será feliz, né? Ha, 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 né? Então, essa é a ideia, né? A ideia aqui. Bom, a segunda, a quarta, quer dizer, é bem interessante. Você comerá menos carne. Carne será um luxo ocasional e não um item corriqueiro e isso é para bem do meio ambiente, né? Porque, como todo mundo sabe, o pum da vaca, o pum da vaca está afetando o meio ambiente, tá? O pum da vaca afeta o meio ambiente. Eu não sei se vocês sabem, já estudaram isso em biologia. Com certeza já, né? Ele é bastante poluente, então eles vão acabar, acabar não, diminuir consideravelmente o rebanho mundial. Bom, sabe o que eles vão fazer para... Eles não vão proibir a carne, mas vão colocar ela num preço tão absurdo, mas tão absurdo, e pessoas como a gente não vai poder comer, que é só gente com muito dinheiro, né? Bom, como eu disse, né, a minha intenção era só mostrar isso publicado aqui no Mises e está publicado também na página oficial do Fórum Econômico Mundial, para a gente ter uma ideia bem clara de que isso é muito, muito sério, né? E vai afetar a todos nós, tá, gente? Em escala global, tá? Eu também não vivo sem carne, imagina... Eu vou falar que não pode comer mais um churrasco, né? Ai, eu vou começar a ficar com dó dos animais de estimação, né? Porque é isso, como aconteceu lá na Venezuela, né? Uma coisa terrível. Tá, então é isso, gente. A coisa é séria, tá? Não é... É exatamente... Não é teoria da conspiração, tá? Nem é fake news, tá, gente? É uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção nisso.